Fala pessoal do canal Amigos da Tecnologia, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou a Thalita e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal Amigos da Tecnologia. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês um aplicativo maravilhoso, bem facinho mesmo, vai estar na descrição, tá bom? Ou no comentário fixado para vocês aí, né? Para vocês estarem, né, salvando os stories. Salvando os stories, né, gente? Para vocês estarem enviando stories. Perdão, tá bom, galera? Para o seu Instagram. Então, se você já gostou, já deixe seu like, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe, comente, tá bom, gente? Ajuda a gente a bater a meta aí de mil inscritos, tá bom? Nós criamos ainda esse ano, né? Mas está muito perto do ano acabar. Mas eu creio que para Deus não há nada impossível, né? E com a ajuda de vocês, primeiramente com a ajuda de Deus e com a ajuda de vocês, a gente consegue, tá bom? E ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Só lembrando que os canais parceiros estarão na descrição. Jogando acessibilidade tech e acessibilidade com clarinha, tá bom? Então acessem lá os canais parceiros e se inscrevam lá, bom? Então é isso, gente. Sem mais delongas, sem mais desenrolação. Vamos para o que interessa, porque eu tenho certeza que vocês, né, estão querendo conteúdo. Então vamos lá. Tela inicial, botão. Estou usando a voz do Google, tá bom, galera? E essa vozinha, para quem não sabe, eu sou deficiente visual, eu e o meu irmão Bismarck. Então a gente necessita essa vozinha para a gente não ver nossos dispositivos, tá bom? Mas aqui tem conteúdo para você que enxerga e para você que não enxerga também. A diferença aqui é com acessibilidade, tá bom? É com o leitor de tela. Então vamos lá. Vou entrar aqui no Instagram. Dois tops. Oxi, Instagram não, gente. Oxi. Gente, estou bugada. Vamos lá, gente. Eu vou procurar aqui o aplicativo. Sugestor. Gente do céu. Eu não sei o que está acontecendo comigo, não. O app Telefonete. Videomaker. O nome do aplicativo é esse aqui, tá, galera? Pera aí. Sulivama. Storycutter. Storycutter. Ou Storycutter. Vamos dizer do Google Cutter. Vamos lá, dois tops aqui. Storycutter. Vamos varrer da esquerda para a direita. Capturar vídeo, botão. Aqui não. Dá para você gravar um vídeo por aqui também, tá? Selecione vídeo, botão. Aí a gente vai em selecione vídeo aqui na primeira opção. É que focou aqui, mas aí depois vem... Capturar vídeo. Selecione vídeo, botão. Antes de capturar vídeo é selecione vídeo, botão dois tops. Gente, e o bom é que esse aplicativo ele não te pede permissão nenhuma. Nem para acessar seu armazenamento. Não precisa fazer nada nele, só instalar. Selecione um vídeo. Mais opção. Foto. Pastas do dispositivo. Asis Crem Record. WhatsApp vídeo. Seis vídeos. WhatsApp. Vamos lá, vou pegar um vídeo aqui. Selecione ontem. Item. Item. Segunda-feira. Item vídeo. Domingo. Item vídeo criado. Vou pegar um vídeo meu aqui, tá bom? Galera, não se assombrem. Fotos. Total de três histórias. Total de três. Pronto. Botão. Cada história tem 15 segundos. Ó, cada história tem 15 segundos. D. 15. Instagram. Botão. Aí a gente vai clicar aqui no Instagram. Tiktok. Botão. Ok, a gente vai clicar aqui. Detectado. Ícone. Câmera. Botão. Detectado. Tiktok. Detectado. Vamos clicar aqui no Instagram. Tiktok. Detectar. Detectar. Snapchat. Navegar. Total de. Pronto. Botão. A gente vai clicar aqui em pronto. Histórica. Tem memória no seu telefone. Tem que apagar suas fotos, seus vídeos. E pior não, faz backup de tudo isso. Gente, estão anúncios, tá? É porque você não conhece esse aplicativo. É um TeraBox. Pular. Botão. Visualizando. E esse aplicativo tem anúncio, tá? Mas é totalmente acessível de pular. TeraBox. Instalar. TeraBox. Instalar. Detectar. Nenhum. Detectado. Vamos clicar aqui no Xzinho. Histórica. Share BTE. Rosto com olhar. Cumprimento total. Detectado. Icone. Reproduzir. Botão. Aqui eu posso reproduzir. Save OBTN. Detectado. Icone. Compartilhar. Botão. Aí eu vou clicar aqui em compartilhar, galera. E vou compartilhar com os meus stories. Experimente recursos profissionais. Testes gratuais. Premium vitalício. Ou share stories. Assistir anúncio. Botão. Aí a gente clica aqui em assistir anúncio. Porque ele tem a versão premium, né? Mas eu vou clicar aqui. Histórica. Assistir anúncio. É super fácil. Ele vai demorar. Gente, vídeo cool é grande. Tem hora que vai demorar um pouquinho. Aí é só vocês. É. Processando. Se ele não falar processando. Enfim. Nossa. Gente, é necessário assistir os anúncios, tá bom? Olha, olha, olha. Na Shopee. Canva. Canva. Ilú. 4. 10. 13. Shopee. Con. A. 4. 4. 6. Instalar. Recompensar. Botão. A gente vai clicar aqui em botão. Compartilhar. Aí a gente vai escolher o Instagram. E é... É assim que faz, gente. É compartilhar com o Instagram. Aqui, ó. Instagram Stories. Você fica aqui. Programa um texto e blá blá blá. Né? Depois se vocês quiserem... Eu acho que tem um vídeo ensinando compartilhar Stories no Instagram. Então aí vocês confiram, tá? Mas o intuito aqui é mostrar o aplicativo. Então é isso. Um beijo pra vocês aí. Até um próximo vídeo. Dispositivo.